Oi gente, estou aqui com mais esse produto excelente do Shop Manu, hoje com essa máscara de tratamento capilar pós-química da Life Hair e como o próprio nome já diz, ela é indicada para cabelos quimicamente tratados e que por falta de cuidado ou pelo excesso de química estão com aspecto opaco, seco, quebradiço e como está na própria embalagem ela é rica em ingredientes como óleo de argã, óleo de coco, pantenol e manteiga de carité o que faz com que essa máscara além de hidratar e nutrir o cabelo, ela também devolve a vitalidade e a beleza dos seus fios, vou mostrar melhor por dentro, o cheiro dela é super agradável e é uma máscara bastante consistente, como vocês estão vendo, o que faz com que ela tenha um custo-benefício excelente, um bom rendimento, essa é a embalagem de 1kg e além disso é um produto original e para mais produtos como esse é só você acessar mais anúncios os produtos do vendedor E aí